Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre as Olimpíadas e especificamente sobre a Simone Biles. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Simone Biles é uma ginasta norte-americana e ela deu uma lição recentemente. Ela deixou de competir algumas provas aí porque ela não estava se sentindo bem. E ela deixou bem claro que saúde mental é importante. No caso dela, muitas vezes, devido ao estresse, e a gente sabe que um atleta de alta performance como ela sofre muita pressão, né? Pressão do público, pressão do técnico, pressão de patrocinadores e muitas vezes, devido a tanto estresse, o corpo dela se desconectava da mente dela, né? Então, é muito importante você saber quando parar, pedir ajuda, entender que você não é uma máquina entender que você não precisa satisfazer aos desejos do outro e que quando você se sentir desse jeito, você buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não é atleta profissional como eles, né? Mas a gente também tem as nossas pressões do dia a dia, a gente tem as nossas dificuldades, né? A gente se cobra muito em dados momentos. entender que você levantar a mão, pedir ajuda, você dar uma parada em alguma atividade que você está fazendo, não é sinal de fraqueza e sim sinal que você respeita os seus limites e que você está atento aí aos sinais que o teu corpo está dando, né? porque isso que ela fez foi super importante. Uma atleta de alta performance que ganhou diversas medalhas, ouso dizer até que é uma das maiores ginastas de todos os tempos, falar olha, minha saúde mental não está legal, eu não vou competir. Isso significa tanto e é importante a gente olhar para essas pessoas, gente, e não também ficar, sabe, cobrando porque eles não estão ali para nos dar meramente entretenimento. Não são máquinas, né? São seres humanos que choram, sofrem. Para uma pessoa chegar numa Olimpíada como essa, ganhar uma medalha, seja de bronze, de prata, de ouro, houve muita coisa no backstage, muita coisa aí por trás das câmeras, né? O tanto de treinamento, de lágrimas, de suor que foi investido ali, né? Então a gente tem que respeitar esses atletas, né? Não ficar cobrando ou não ficar pressionando além da conta, né? E é muito importante ela ter levantado essa bandeira da saúde mental porque durante muito tempo as pessoas elas deram muita ênfase à saúde do físico, né? Claro que a saúde do teu corpo físico é importante, mas se sua mente não estiver andando junto com o seu físico, se sua mente não estiver legal, não adianta você ter um físico saudável. Você não vai estar bem, você não vai estar aí com bem-estar geral. Então é muito importante que mente e corpo estejam em sincronia, mente e corpo estejam saudáveis, né? Então se em algum momento você sentir que as coisas não estão legais, não hesite em procurar ajuda. Não hesite em falar assim olha, eu não estou legal, eu não vou competir, eu vou parar essa atividade, eu vou dar um tempo para mim, eu vou respirar, né? Porque muitas vezes a gente não se permite, a gente não se permite descansar, a gente não se permite ficar um day off, a gente não se permite porque a gente acha que a gente tem que estar sempre em atividade, sempre fazendo alguma coisa, só que você não é uma máquina, você é um ser humano dotado aí de todas as emoções, sentimentos, dores, alegrias, lutas, glórias, enfim. A partir do momento que você entende isso, você vive uma vida mais saudável, uma vida que vale a pena ser vivida porque nos momentos de alegria você vai estar ali totalmente aproveitando aquele momento. E no momento que você estiver triste, você vai reconhecer que você também precisa disso. Precisa muitas vezes viver algum luto que você nem se deu a oportunidade de viver, sabe? Tem gente que às vezes uma pessoa importante para ela falece e ela não se dá um tempo de viver aquilo, sabe? Ela fica ali tentando tamponar a dor com alguma outra coisa. Viva suas dores, suas angústias, suas alegrias e se sentir necessidade de parar, pare. Lembre-se, você é um ser humano e não uma máquina. E você de caso, o que você achou desse caso da Simone? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!